Olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, hoje vou falar sobre um alerta que vem e demora, viu? Esse alertinha demora aí, ó, sete meses geralmente, tá? Então quer dizer, ele vem no máximo, no máximo duas vezes por ano e dura dez dias, tá? Que é praga estelar, tá? Tá vindo aqui, ó, tendo um alertinha aqui, ó, praga estelar. Então ele veio ontem, né? Então ele dura dez dias, tá gente? Então fica bem esperto com ele e esse é muito bom e eu vou estar mostrando quais são os itens, né? E como você vai estar farmando, o que você precisa fazer aqui, tá? Então é um passo a passo, é um tutorial de como fazer a praga estelar, tá? Então é o seguinte, eu vou deixar solo, tá? É possível fazer solo, vou deixar solo aqui, tá? Pra não atrapalhar. Primeiramente você precisa do quê? Pra você estar fazendo praga estelar, você vai precisar de dois itens, tá? Deixa eu vir aqui, ó, vou pegar aqui, pode falar, filha. Olha, ó, você precisa do catalisador infestado, tá? E esse aqui, ó, pilaxi, pilaxi de Eidelon, beleza? Você aí constrói, tá? Você precisa pelo menos um, né? Então é bom formar uma pretezinha aí com os amigos e cada um colocar um na maquininha, tá gente? Mas onde você vai encontrar isso aqui? Você vai no dojo do seu clã, tá? No dojo, se não me engano, você consegue comprar os dois, tá? Se não estiver enganado, você vai no dojo lá e compra. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, ó, pra não estar falando besteira, vamos lá. Vou lá no meu dojo. Vai ficar um pouco mais extenso o vídeo, mas pelo menos a gente faz uma coisa certinha pra vocês aí, tá? Meio resfriado, espero que não atrapalhe muito o vídeo aqui. Então assim, monta uma pretezinha aí com mais três amigos, pra cada um que tá colocando um. Pra não estar gastando muito recurso, né? O que é que é ou não é esse catalisador lá e o... Vamos pra viagem rápida aqui. Se eu não me engano, acho que é de química. Deixa eu ver se é. Vamos ver. Não, química não é. Não é do química. Biologia, sei lá. Viagem rápida, esse é biologia, provavelmente. Vamos ver, ó. Tá, em biologia tem, tá vendo, ó. Você compra aqui o... O catalisador, né? Que é o diagrama, né? Você pode fazer várias vezes. Acho que só isso aqui não tem... Só acho que só tem isso aqui, hein, gente? Viagem rápida. Só tirar dúvida aqui. Né? Porque eu tô achando que só tem... Você tem que encontrar isso aí lá na... Na... Na Kaki. É, só tem isso aqui mesmo. Viagem rápida e... Ouro aqui. Não, opa, é o teno. Viagem rápida, teno. Aqui não deve ter, mas é só pra tirar dúvida, né? É, não tem, não. Só lá mesmo. Bom, é o seguinte. Então, o catalisador você vai comprar no Dojo, tá? E... O outro. Aquele... Azulzinho, você vai encontrar lá na Kaki, tá? Ela vem de lá. Tá trocando por reputaçãozinha. Vamos mostrar aonde que faz. Bom, primeiramente. Antes de ir lá. Monta uma buildzinha, tá? Eu vou mostrar minha build aqui, ó. Tá? Eu fiz uma nova slow. Tá? Tá aqui, aprimorar. Depois vocês vão... Não vou entrar em detalhe, tá? Aí vocês dão um print aí vocês quiserem, tá? Essa aqui é a nova slow. Tá jogando com ela. Depois vocês dão uma pausa no vídeo aí e copia essa build. Eu montei também aqui uma... A Cetra. E eu coloquei ela. Eu vou colocar com uma explosão, que é melhor. Beleza? Tá aqui a buildzinha. E aqui eu coloquei com dano crítico e... Chance crítico. Ou você pode também estar fazendo com a piraninha. Verdade, a pirana. Vamos lá. Deixa eu pôr a pirana aqui, ó. A pirana também é muito boa. Vou pôr a piraninha ali, ó. Pirana... Vamos pôr uma explosãozinha aqui, ó. Beleza? Essa é a piraninha aqui. Tá? E eu tô com essa... Com esse river aqui. Beleza? Depois vocês dão uma pausa aí no vídeo. Seguidor... Ah, tá. Detalhezinho antes que eu esqueça, tá, gente? Você tem que colocar no consumíveis, tá? Os dois itens, tá? Tanto o pilax e também o catalisador, tá? Você tem que deixar aqui no seu consumíveis, beleza? Não esqueça de fazer isso. Isso é o fundamental, tá? Na hora você não consegue ativar. Aí, o que mais? Ah, opa. Deixa eu ver se eu vou tirar mais algum detalhezinho aqui. O resto é só isso aí mesmo. Ah, e aqui é o seguinte. Essa é a zal que você consegue fazer lá. Essa zalzinha minha, tá? Eu vou entrar aqui, ó. Bom, copia essa vídeo se vocês quiserem, tá? Tá aqui, ó. O Riven. Beleza? Vou dar uma pausinha no vídeo aí pra vocês. Esse é o... Essa zalzinha tá boa, viu? Porque ela bate e me dá vida, tá? Deixa eu apertar ESC aqui. Opa. Pra mostrar pra vocês qual que é a zalzinha aqui, ó. Opa. Deixa eu vou equipar aqui, ó. Aqui, ó, tá? Então, esse golpeador aqui, ó. Plague Kripat. Esse aqui você só consegue esse golpeador lá, tá? Na... Na Plague, sei lá. Então, se você não comprar hoje, só daqui uns sete, oito meses. Beleza? Essas duas partes vende lá no... Na... Na... Nas planícies lá, né? Lá quando você for lá na... E compra com os carinhas que vende usar lá. Eu mostro onde que é esse carinha. Até esqueci o nome dele lá. Vamos lá. Beleza? Vamos lá de novo. Então, onde que você habilita, né, gente? Então, vocês entenderam onde que... Você viu insetos, beleza? Um pouquinho ocupado mesmo. Insetos. O Konzo que vai te dar a caçada. Pra você tá fazendo a missãozinha. Pra pegar... O... Os itens, né? Que vai dar reputação e tal. Tá? Então, é o seguinte, ó. Antes disso aqui, eu vou botar o ESC. Ó, viagem rápida. Ó. Tudo você vai comprar com essa bichinha aqui, tá? Nakaki. Beleza? Ah, Nakaki. Tá vendo? Tá vendo assim, o abastecimento operacional. Tá? Oferendas. Você vai ter que subir de level ela também, tá? Acho que são três levels. Então, você vai comprar... Aqui, ó. Tá vendo? Ela vende aqui o diagrama. Comprou uma vez só, beleza? E você vai fazendo várias vezes. O que é legal aqui? É que você tá comprando forma, né? E a parte das... Da clipart. Tá vendo? Plague clipart. Tá vendo? Esse aqui... Eu comprei vários, tá? Mas esse aqui é o principal. Pra você tá montando aquelas... Aquelas algo que eu fiz. Beleza? Então, é o seguinte. Vamos lá. Onde que habilita a missão? Vou apertar ESC de novo. Viagem rápida. Vou ver aqui no Konzo. Tá? Caçadas. Então, nesses dez dias, né? Que estão aqui. Menos dez dias. Vai ter esse símbolo aqui, tá vendo? Praga e sei lá. Ele vai te dar curva também. Vai te dar endo. Tá vendo? Tem alguns mods. Uma lente na mão. Né? O que mais interessa é o finalzinho, tá? Que ele vai te dar aí pontos. Tá? Você vê que tem mil pontos ali, ó? Um mil. Em grupo, né? Se eu colocar quatro... Eu vou te mostrar depois. Vou colocar quatro vezes o mesmo reagente lá. Ele vai chamar... Vai tá chamando mais vezes o boss lá. Tá? Então, vamos lá. Caçadinha aqui. E vamos lá fazer a missãozinha. Beleza? Como tá isso? Tá solo? Vou até fazer mais rápido aqui. Né? Aí eu tô com uma... Com uma... Uma swing, né? Se a gente tiver... Fazer a peça aqui... É demorado, viu? Espero que não trave muito. Porque minha placa de vídeo, a nova, pifou. E aí eu já mandei já lá... Como tá na garantia, né? Pra trocar. Quer dizer, eu tenho uma 1660. E tô aqui usando uma 650. Então, se travar, gente... É só esses vídeos aqui, tá? Vamos lá. O que acontece? Chegou aqui no consul, beleza? Ele vai acionar o amarelinho lá. Lá! A gente vai buscar... Uma... Numa caverna. Aqui dentro. Bem que a caverna tá aqui dentro. Tá? A gente vai pegar tipo uma... Um potezinho, entendeu? Vamos lá de dentro. Opa, deixa eu mudar aqui. Vou até marcar aqui. Essa caverna é chata. Pra poder subir de novo, né? Vamos lá. Vou deixar uma marcaçãozinha aqui. Pra saber onde que eu vou. Vou marcar aqui. E vou lá. No fundo da caverna. Pra poder... Tá pegando um reagente. É uma cápsula, né? Vai ficar um pouquinho longo, gente. O vídeo, mas não tem outro jeito, né? Não gosto de ficar editando. Gosto de ficar fazer vídeo... Ah, tô papirana. Ah, tô papirana. Ah, vamos lá. Opa, passei. Passei. Ó, e é o seguinte. Cadê o... Tá por aqui, né? Aqui, ó. Vê não? Ó. Essa caixinha aqui, ó. Para de bater em mim, desgraça. Tá vendo? Isso aqui, ó. Né? Que ele vai me dar um reagente, ó. É, gente. É uma cápsula, né? Cadê ele? Aqui, ó. Peguei, tá vendo? Ó aqui, ó. Peguei um... Tá vendo que eu peguei na mão? Tá aqui, ó. Vou até jogar no chão pra vocês verem, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Essa cápsula aqui, tá vendo? Beleza? Essa cápsula aqui, a gente vai levar pra um lugar. Né? Pra defender lá a base. Ó, na caverna eu marquei já. Eita, consegui pular bem na... Eu marquei ali, ó. Porque eu não ia me perder. Porque essa caverna aqui é chata. Peraí, pra cá. Peraí. Não é pra baixo. Pra aqui, ó. Se ela falando aí, eu vou lá... Eu marquei que é ali, ó. Vou dar um pulo pro teno. Vamo lá. Ó. É, essa eu não faço nunca mais, hein? Essa foi boa. Certinho. Bom, agora eu vou lá no lugar. Né? Pegar o swing aqui. E vou defender uma base ali. E aqui eu vou estar colocando o sergente. Eu só vou pôr um, gente. Senão o vídeo fica muito extenso, tá? Vamo lá. Chegou aqui, ó. Peraí. Ó, tá? Vou acionar aqui. Esse bicho fica uma taqueta. Deixa eu pegar... Eu vou colocar aqui também um... Um espectro. Me ajudar um pouquinho. Aqui é o seguinte, gente, ó. Acionei. Beleza? Você vê que aqui, ó. Não apareceu nada, né? Aparentemente, né? Ó, agora apareceu, ó. Aqui no cut... Deixa eu ir lá para de falar, né? Tá vendo aqui, ó lá. Zero barra quatro, tá vendo ali, ó? Catalizador. Então tu pode pôr quatro catalizadores e quatro pilaxes, beleza? Então eu vou vir aqui no consumir, apertar o quê, ó. Vou pôr um desse, tá vendo? E pôr um desse de novo, ó. Pode perceber aqui, ó. Eu coloquei lá. Um barra quatro, tá vendo? Se eu colocar dois, três ou quatro barra quatro, vai chamar o boss quatro vezes. E aí vai dar quatro mil de ponto, tá? Então é bom você estar fazendo com os amigos aqui, porque essa parte aqui demora um pouco, né? De pegar... De chamar ele lá e tal. Minha arma tá forte, hein? Aqui a gente vai ficar dois minutos aqui enrolando, né? Depois que a gente pegar esse reagente aí, a gente tá preparando, né? A gente vai pegar o dronezinho lá. A gente vai pegar o drone e guiar ele até o lugar lá, beleza? A gente vai pegar o dronezinho. Deixa eu falar pra um amigo meu que tô gravando aqui. Tá falando assim. Tô gravando o vídeo. Deixa eu falar pra ele aqui, ó. Alexandre. Gravando. Tá. O bom é que como essa nova aqui é slow, tem uns bichos com valentos, né? Devo conversar aqui e mandar mensagem pro amigo meu. Ah, não vai fugir não, filha. Eu pus aqui uma... Olha a bichinha, metendo bala lá. Esse aqui é um vaporzinho, né? É um espectro, mas esse é bem... Calézinho, é o mais simples. Até aqui não tô travando muito o vídeo aí, gente. Porque não tem outro jeito. A placa de vídeo aqui é antiguinha, né? Mais um minutinho, já vamos já pro... Geralmente demora uns 15 minutos a missão. Demais que eu vou só chamar um boss. E o boss é facilzinho de matar, viu, gente? Eu gosto de fazer essa build de explosão. Porque o boss ali apanha bem com essa buildzinha, viu? E aí você vê aqui, os bichos tão mais fraquinhos, ó. Tudo level baixo. Não tem muito... Você pode vir aqui... O pessoal do Paragon... Paragon? Quem tá com... Maestria aí... Oito, nove, dez... Eu fiz aqui, pra ter ideia... O meu time mais C é cinco. Tava aí um amigo meu... Milo! O Milo! Aí tá me ensinando a jogar isso aqui. E foi bem na época que entrou uma... Sei lá, não entendi muito bem. Vou matar isso aí pra quê? Fiquei matando o bicho lá. Bom que eu peguei bastante forma, né? E ajudou, viu? Porque tem... Tem... Vai formar pra caramba, viu? Bom, tranqui, short. Eu vou já liberar aqui. Mas você vai pegar... A gente vai pegar o negocinho aqui, ó. Que vai soltar. Ah, um detalhe. Ele vai zerar aqui, ó. Se você não apertar lá o X, ó. Ele continua aqui, entendeu? Ele não termina. Você vem aqui. Aperta o X. Peguei novamente a cápsula, tá vendo? E a cápsula eu vou levar pra um drone. É sempre assim a missão, tá? Ela não tem... Não muda. Me espere falando aí, blá, blá, blá. Vou bater o periquito dele lá, não vi. Vai, filha. Cadê o drone? Vamos lá. Cadê o drone? Tá isso. Eu espero que não esteja travando, gente. Ah, tá pertinho. Não tá tão longe, não. E aí, geralmente isso aqui fica longe, às vezes, viu? Eita, às vezes, bicho. E às vezes, nós travas. Bom que com a nova eu consigo destravar. Às vezes o drone aí dá umas bugadas e fica batendo na cabeça na pedra. E aí dá pra você fazer isso aqui, ó. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não deu, cara. Aí eu fui. Pera aí. Pera aí. Vamos ver se agora você vai. Vai. É desgraça. Não consigo... Ah, claro que o ferro chegou. Chegou? Chegou. Aí foi aí. Ativou. Tá? Beleza? Agora vai soltar um monte de buginha desse ovo aí. Seguinte. Vamos subir lá. Vamos alto. Ó. Esse aqui, tá vendo? Daqui vai sair a lagartixa aí. Matar a lagartixa aqui. Beleza, gente? Vamos sair de novo. E não pisa nela, hein? Não precisa nela na lagartixa, não. Porque essa lagartixa mata feio, viu? Eu posso botar com o Azal ou com a Cetra. Então, vamos lá. Aqui é o seguinte. Tem que matar os bichinhos aqui, tá? Você vai matando aqui o infestado. E ele vai... Aqui acho que eu decidi 100%, né? Mas geralmente aqui, ó. Quando chegar com 25%, se ele colocasse 4, a cada 25% vai sumorar um boss, tá? Aqui como só pôs um reagente, só vai ser só um boss mesmo, entendeu? E bom que a 9 slow aqui, ó. Dá para o bicho quanto lento, é... Dá para até... Dá para fazer um miojinho. Vamos lá. É bom que eu vou fazer um só porque é o caso do vídeo, né, quer? Senão, cara, demora. Vamos lá, gente. Mais bicho aqui, vem cá. Mata esses pelinhos longos aqui. Aí, ó. E batei bicho, ó. Vocês viram? Deu 100% já, galera. Olha a lagartixa lá voando, ó. Vamos lá, botar a lagartixa. Ah, aí, periquí, vem cá. Aí, ó. São três cabeças, tá? Você mata uma ali e mata outra ali. Espera aí. Vamos lá. O que a gente faz aqui, ó? Outro com a nova slow. Ai. Ai, desgraça. E vou botar primeiro o C-verde aqui, ó. Abri a boca a becinha. Ó, abri a boca. Matou ali, ó. Uh, foi. Caiu. Ó, quase me matou. Agora o outro aqui. Que solta o chifrudinho aí, ó. Morreu? Morreu. Ai. Beleza. Agora falta só o que ele dá o do machadão. Cadê, machadão? Você pula um pouquinho nessas ondas de choque, ele vai bater na bunda aí. Aí você vai lá e mete o palo dele, cara. Aí, quando ele morrer... Morreu. Vai, desgraça. Morre. Vamos dar uma saída aqui. Vai, errou. E vai morrer agora. Tá difícil, hein? Aí, ó. O restinho de vida? Ah, desgraça. Morre. Apaga a ficha, velho. Pronto. Ó. Então, isso aqui, gente, ó. Isso é importante, tá? Esse negocinho aqui verde, ó. Beleza? Isso aqui você vai precisar. Como só tinha um boss, né? Eu pus um negocinho desse. Só durou um. Beleza? Agora aqui a gente vai usar pra fora. Vamos lá. Vou dar uns blinkzinhos aqui. Tô com a minha... Ameixa. Ameixa! Essa... Essa... A Shling é barata. Vai lá. Deixa ele falando sozinho ali. E aí, assim, com mais pessoas, se você quiser também. Você põe lá mais catalisador, mais um negocinho lá. E vai chamando mais o boss. Aqui eu só consegui mil pontos, né? Então eu preciso de, pelo menos, aproveitar esse... Que comecinha chato. Você tem que ir lá. Você viu, né? Pega lá. Você tem que ir na caverna. Pega o reagente. E lá. Fez... Fez isso. Beta ESC. Viagem rápida. Aqui na Kaki. Beleza? E você compra os bagulhinhos aqui. Beleza? O que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, ó. Tá vendo? Formas, né? Eu tenho 40 formas. Eu posso vir aqui, ó. E comprar. Vou comprar 10. Eu tenho mais daqui, ó. 10. Tá vendo? Comprar. Gasto 50 mil de crédito. E mais 30 mil do ponto. Tá vendo? Eu tenho 30 mil aqui. Pontinho. Comprei o lado bom que eu fui pra 50 formas. Beleza, gente? Aí você vai comprando assim, ó. Você compra essa parte daqui. O que é importante aqui? O que é importante? Primeiro compra isso aqui, ó. Compra a plague. Monta essa plaguezinha que dá XP, entendeu? Você vai ter também mais uma arma aqui, ó. Tá vendo? Cinepetron. Cinepetron. Tá vendo aqui, ó. As adagas. Beleza? Comprar 10 de cada um desse também, né? Que são os arcane. Sobrou. Não tem mais o que comprar aqui. Você vem o quê? Comprar forminha. Beleza, gente? É isso aí. Deixa seu likezinha aí. E até semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais. Deixa seu like e seu comentário. E, gente, semana que vem a gente volta aí com um novo vídeo aí. E aproveita isso aqui que vem, ó. Daqui só lá pra... Estamos agora em janeiro. Vai vir, sei lá, pra dezembro. Setembro, mais ou menos. Setembro, agosto. E olha lá. Falou, pessoal. Até a próxima.